José Simão, Presidente! Ele não paga não, ele não paga não. O meu esse mês está impagável, Simão. Ele não paga. Vou cantar esse... O que que eu ouvi? O porcentual do pagamento mesmo. E pagava o que todo mundo dá risada. É, a gente ri, é verdade. Ri de que, Iena? Simão, eu quero saber o seguinte, olha, nós vamos começar com o nosso bullying preferencial em cima do Palocci, sabe? Os nossos ouvintes... Bullying no Palocci, tem café no bullying. É, tem café no bullying. Simão, as crianças que acompanham aqui a Band News FM, neste horário em que você está comandando aqui os microfones, estão em fase escolar e claro que a gente vai dizer para elas agora o seguinte, o professor Titio Simão descobriu quais são, vai contar para vocês quais são as quatro operações, as quatro operações matemáticas. Por favor, Titio Simão. Somar, diminuir, dividir e palocci. Entendeu, criançada? Repete aí, Titio. Somar, atenção, hein? Somar, diminuir, dividir e palocci. Mas você sabe que ele está ampliando os negócios. Como é que é, Simão? Sim, ele está fazendo dois lançamentos. Ah, é? Sim. Ele lançou o Fermento Palocci, aumenta o seu bolo em 20 vezes. E está correndo aqui na internet que ele lançou um Budalote. O que é isso? É um Buda, com a cara do Palocci. Meu Deus. E aí você passa a mão? Isso, traz sorte dos negócios e em quatro anos você enriquece 20 vezes. Olha que beleza. É o Budalote. E não está faltando muito. Não precisa mudar nada, porque ele já tem a pança do Buda. Vamos lá. Agora diz que o Lula foi chamado lá para abafar a crise, né? Alô? Ei, estou te ouvindo. Alô, câmbio. Alô, alô? Câmbio, câmbio, câmbio. Aí diz que o Lula foi lá no Palácio para abafar a crise. Chegou lá e já falou para a Dilma. Vamos brindar o Palocci. A Dilma falou, não é brindar, Lula, é blindar. Agora já tomei. Agora já tomei. Agora já blindei. E tem uma mensagem muito boa aqui do João Rolfe. Porque tudo agora esse Palofre multiplica por 20. É, é. Aí eu fui ao médico. Aí o médico falou assim, diga 33, ele 660. 660. É mesmo. A gente botou o estetoscópio na causa do Palofre. Diga 33, ele 660. Feifentos. Feifentos e feifenta. Bullying no Palocci. Bullying no Palocci. Tem café no bullying. Temos predestinados, Simão? Sim. Vamos lá. Mais um para a minha série, Os Predestinados. Tem uma funcionária da Team Celulares que se chama Anália Alô. Não, não, não. Não é possível. Sabe que um amigo meu recebeu um e-mail da Team, assinado por ela, tirou um print e me mandou, né? Para provar. Olha aqui. Eu sou o assinante da Team e você é a Anália. Então, por gentileza, Dona Anália. Alô? Dona Anália? Alô? O senhor pode me chamar Dona Anália? Alô? A senhora é da Team. Ah! Desliga. Alô, Anália. Não é assim. Anália é da Team. Alô? Anália que era a mulher de verdade. Simão, tem mais predestinado hoje? Tem um que é da Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos, que se chama, é um médico, que se chama João Carlos Remédio. Meu filho. Meu filho. Você vai se chamar João Carlos Remédio. e vai virar... E que remédio, né? E vai virar médico. Que remédio. Minha filha. Você vai se chamar Anália Alô. E vai passar a vida gritando Alô. Simão, vamos falar de futebol, né? Sim, porque ainda está essa saga do novo estádio do Corinthians. Já teve a Itaquerão, depois mudaram para Gambazão, depois mudaram para Diferenciadão. Agora diz que querem chamar Fielzão. Ah, é? Fielzão. Mas como ninguém acredita que vai ficar pronto, vão se chamar de Ateuzão. Ateuzão, é, Simão? É, vai chamar Ateuzão. Ninguém acredita. Ô, Simão... E tem aqui também de São Paulo. Navio Tricolor celebrará 20 anos o primeiro título do Mundial Interclubes. Eles lançaram um navio. Ah, é? Vai ter um cruzeiro, um navio, e não estão sabendo o que nome botar no navio. Lá vem. Lá? Ah, qual? Um ouvinte da Band News FM aqui já mandou o primeiro nome. Ah, o navio do São Paulo. Sim. Ele sugere que se chama Priscila Rainha do Oceano. Ah, certo. Agora eu pergunto, pra que que o São Paulo vai lançar navio? É. É pra torcida continuar a ver navio, é isso? Ô, Simão... E aqui, olha, eu tenho uma série, um trocadilho sério aqui. É. Porque eu tô vendo aqui todo dia no jornal, no interjornal, lá no Pará matando líderes. Isso. Então não tá tendo desmatamento, tá tendo matamento. É muito, muito. É matamento no Pará. E o governo nada. O governo nada, tá tendo matamento no Pará. Olha aqui, Simão. Vai ser dividido em dois agora, né? O Pará? É. É? É, diz que... Eu já sugiro... Diz que vai, né? Pará do Sul e Pará do Norte. Eu sugiro Pará-Cima e Pará-Bá-Cima. Simão, eu quero saber o seguinte. Tira as crianças do carro, por favor, Megali. Só um minutinho. Simão? Ana Maria Braga, né? É. Não tem que deixar as crianças no carro. É. Ana Maria Braga. Tá aqui. Ana Maria Braga faz trocadilho involuntário com receita de rabada. É. Eu não vi, mas agora eu tô ouvindo no YouTube. É. Ela tava dando uma receita de rabada. Hum. Aí olhou para a câmera muito sério e falou. Se você nunca comer um rabo, meu filho, não sabe o que tá perdendo. Ai, ai, ai. Eu falei, inclui no kit a antimofobia. Inclui Ana Maria Braga, por favor, no kit a antimofobia. É, é verdade. Aí vai ter os vídeos e o programa da Ana Maria Braga. Sim. Tá certo. Dizem, se você nunca comeu um rabo, meu filho, não sabe o que tá perdendo. Agora, Simão, e o que que a mulher aí que você leu na imprensa, que a mulher flagrou o que, hein? Do marido? Ah, menino, isso aqui é em Cajubi, no interior de São Paulo. Como é que foi o negócio? Mulher pega marido fazendo sexo com pata. Como é que é o negócio, Simão? Meu Deus. Mulher pega marido fazendo sexo com pata. A pata de quem, Simão? Mas não é que ele tá fazendo sexo com duas patas, não. É com uma pata mesmo. Ah, coen, coen, coen. Coen, coen. Tá fazendo um coen, coen na pata. A mulher chegou. Ficou com cara de pata, né? Não disse que ela ficou estupe pata. Essa margarida. Volta as crianças aí. A mulher pegou fazer um triângulo amoroso com uma pata. Pera aí, Simão. Não pode mais. O que é triângulo amoroso com a pata? É, a mulher pegou o marido fazendo com a pata. Ela falou assim, o que a pata tem que eu não tenho? E ela matou a pata. Ah, é? Sim. Ah, coitada. Matou de ciúmes. Ai, meu Deus. Andar com pata é antigo. Agora, matar a pata por ciúmes é novo. Também afogou. Segundo Megalha, ele afogou o ganso. E ela matou a pata. E ela matou a pata. É um penicídio. Simão. É um patacídio. É um patacídio. Simão, é só pra gente poder marcar sempre a tradição aqui. O Gervásio, Simão. Sim. O Gervásio acorda cedo, você sabe, né? Acorda antes de nós. Já botou ali a placa da empresa em São Bernardo. Se eu souber que alguém daqui fica simulando doença ou dorzinha boba pra ficar em casa vagabundando, vou fazer esse bipolar insano ficar uma semana algemado no pé da cama junto com a minha sogra. Conto com todo assinado, Gervásio. Até que foi suave. Aí o funcionário escreveu embaixo. Se você já é assim, imagina sua sogra. Até amanhã, presidente. Até amanhã, presidente. Tchau. 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 Tchau.